O próximo orador inscrito que é o senador Jorge Seife. Sr. Presidente, tem aqui uma matéria dizendo que no dia 8 de setembro de 2023 um ministro do Supremo Tribunal Federal, acusado aqui de ultra-bolsonarista, não sei o que, e esses adjetivos que eu utilizo, de ter impedido servidores de ir à CPI do MST. Eu queria saber com o senhor, perguntar ao senhor, se podemos nós, da oposição, fazer uma convocação para o Marcelo Odebrecht vir aqui falar da lista, dos codinomes do departamento de propina. Sabe o que o senhor vai me falar? Seife, não tem nada a ver com a CPMI. Então, nós precisamos respeitar também que o Supremo Tribunal Federal está vendo que muitos depoimentos e muitas convocações, infelizmente, Sr. Presidente, estão sendo totalmente fora de escopo. Cadê o Capelli? Cadê o Dino? Cadê o chefe da Força Nacional? E eu queria também, Sr. Presidente, aproveitar esses minutos aí que ainda nos restam, e fazer um pedido para o senhor. Assim como o senhor mencionou, hoje as nossas redes sociais são a forma de nós interagirmos. É a praça pública atual. As pessoas nos cobram, as pessoas pedem posição, as pessoas criticam, as pessoas elogiam. Nas suas redes sociais, nas minhas redes sociais, é a de todos aqui. E o que eu queria a sua reflexão? Veja, sete pessoas da Polícia Militar do Distrito Federal já estão presas, inclusive com perda de seus salários. 280 homens da Força Nacional estavam embaixo do Ministério da Justiça, e o ministro Flávio Dino nada fez, nada procedeu, não utilizou a sua liderança e o seu cargo para evitar uma tragédia que foi o 8 de janeiro. O G. Dias, general G. Dias, conforme, inclusive, depoimento aqui do Dutra, na semana passada, apesar de todas as minhas críticas ao general Dutra, falou, o plano escudo não foi ativado. Ele, senhor presidente, o G. Dias, além das imagens da CNN, além das mensagens que nós já vieram à tona com os geólogos dele com o Saulo, que ele falou, ah, teremos problemas. Ou seja, ele sabia que ia ter problemas, não fez nada. E mais, adulterou, falsificou documentos para o Congresso Nacional Brasileiro, além das omissões claríssimas. Senhor presidente, hoje, sem falta, protocolaremos, e isso é uma resposta à sociedade. Não pode a Polícia Militar do Distrito Federal, pode ter cometido erros, mas eles estão pagando todo o pato e G. Dias está livre. Hoje, nós da oposição, que as pessoas nos cobram, e eu quero a sua reflexão, pediremos finalmente, porque nós não temos voz de prisão, como as pessoas muitas vezes pensam, e isso cabe ao senhor enquanto presidente. Mas eu apelo para o seu bom senso de, somente a adulteração dos documentos para envio para esse Congresso Nacional já ser motivo suficiente para prendê-lo. Fora isso, os desmandos e os conflitos que aqui houveram dos diálogos com o Saulo mostrando a omissão dele, e mais, o Dutra, semana passada, general vestido com a farda do glorioso Exército Brasileiro, dizendo, não houve acionamento do Plano Escudo. E mais, para finalizar, e agradeço o senhor pela tolerância, o general Dutra, que, mais uma vez, apesar de todas as minhas críticas a ele, tem mais experiência em questões de guerra, de golpe, de estudo, que todos nós. E falou por duas ou três vezes a outros parlamentares aqui. Não pode ser considerado golpe de Estado sem liderança, sem que o presidente da República tivesse sentado, e sem armas de fogo. Então, senhor presidente, eu peço hoje, nós da oposição, pediremos hoje a prisão, finalmente, do GDIs, para mostrar um pouco de coerência contra o que está acontecendo com a polícia, versus o ministro da Justiça, que não mandou as imagens até hoje, vergonhosamente, e o que o GDIs fez, já comprovadamente mentindo, adulterando, falsificando documentos. Muito obrigado. Deputado, senador Seif, só para ficar claro na fala do seu, o senhor disse que eu tinha o poder para prender o ministro Flávio Dino, foi o que eu entendi. O GDIs poderia ser preso em flagrante de delito aqui, se ele mentisse. Isso não foi identificado durante o seu depoimento. Ele respondeu da forma que ele achou conveniente, mas, objetivamente, não foi constatada nenhuma mentira que justificasse a sua prisão em flagrante de delito. Então, eu não teria como fazer essa prisão, sob pena estar sendo acusado de abuso de autoridade. Como o senhor sabe, outros depoentes também estiveram aqui. O governo solicitou que eu determinasse a prisão, também alegando que haveria, nas suas colocações, essa condição. Foi o caso que eu me lembro, por exemplo, muito bem... Vasques. Do Vasques e mais do Vasques, do Lauande. Do Lauande, quando ele disse que aquelas mensagens que ele havia trocado com o Cid eram mensagens em que ele, na verdade, pedia que o presidente Bolsonaro desse uma palavra para acalmar as pessoas e desfazer os acampamentos. Aquilo evidenciava uma mentira. Eu, que nunca estudei como é que se avalia provas, me levantei e me dirigi ao único aqui, entre nós, que estudou este assunto com profundidade, que é o senador Sérgio Moro, que é um ex-magistrado. E o senador Sérgio Moro me disse, olha, Arthur, eu acho que seria um exagero determinar a prisão dele nessas condições. Não foi isso, senador. Naquele momento da fala do Lauande. Sim. Perfeito. Eu acho assim, o falso testemunho aqui tem que estar muito bem caracterizado para justificar para uma prisão ou para alguém se recusar a fazer uma pergunta naquela situação de você é obrigado a falar, porque a avaliação subjetiva do que corresponde à defesa da pessoa, nós não podemos inserir ali, entrar dentro da mente dele para saber se uma resposta circunstancial eventualmente não pode ser utilizada para uma... não pode ser prejudicial ao direito dele a não autoincriminação. De fato, houve essa situação. Mas assim, só acompanho aqui no caso o senador Sey, afinal, na questão da prisão, mas um fato que foi destacado aqui pelo senador Isalcic, me parece bastante grave, foi a constatação de que o senador, desculpe, que o general G. Dias forneceu o aparelho de celular, foi extraída as mensagens e depois nós verificamos que ele apagou as mensagens que eram relacionadas aí ao dia 8, inclusive as mensagens que nós obtivemos através do aparelho do Saulo Cunha. Creio que isso tem que ser objeto do relatório da CPMI, que é um caso de obstrução da justiça. Muito obrigado. Senhor presidente, não mais que 30 segundos. Eu creio que é de interesse de todos, seja governista ou seja oposição, fazer uma acariação aqui de G. Dias, Saulo, Dutra e Penteado, que nós teremos outra oportunidade, outra, só de falsificar documento para o Congresso Nacional, senhor presidente, já é motivo suficiente. Quanto mais dizer que ativou o plano escudo, recebeu mensagens, apagou mensagens e não ativou. E mais, infelizmente, o ministro Dino, que se esconde atrás de membros da CPMI e até hoje não enviou as imagens para nós em total desrespeito a cada um de nós parlamentares. Veja bem, em relação à questão do celular do G. Dias, eu não tenho aqui nenhum motivo para defender o general G. Dias, nenhum com isso. A única vez que eu estive com o general G. Dias foi aquele dia que ele sentou aqui para prestar o seu depoimento. Entretanto, ele foi solicitado pelo senador Exalci se ele, independente de um requerimento aprovado pelo plenário da CPMI, concordava em entregar o celular dele. Ele entregou. O celular foi extraído todas as mensagens. Agora, ele não cometeu crime se ele previamente apagou as mensagens que ele desejou apagar. Isso não é crime. Pelo que eu saiba, não é crime. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, meu celular estava cheio e eu apaguei tudo que estava no meu celular. Então, veja bem, eu só estou colocando isso. Cada um vai poder falar na sua hora. Por sinal, eu vou passar justamente a palavra agora para o próximo parador escrito que parece que quer se manifestar sobre esse assunto, que é o senador Marcos Rogério. Eu não queria falar nada sobre isso. Senhor presidente. Mas é porque a fala de V. Exª é muito grave, presidente. Só para constar, senhor presidente, que desde a reunião anterior... Presidente, eu também tenho um monte de coisa para constar aqui, presidente. Mesmo não tendo aprovado o requerimento dos seus dias... Não tem que seguir a inscrição, não dá para ser assim. Mas se o senhor puder conferir com a assessoria de V. Exª, na primeira rodada que nós fizemos de aprovação aqui de requerimentos, nós aprovamos, sim, a quebra do sigilo telemático do senhor G. Dias. Então, se o senhor puder, de repente, constar aí com a sua assessoria... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.